Fora de Convergence, parte 1. No começo de Convergence, o Echo está tendo um dia normal pra Piltover em Zaun, como o próprio Echo, inclusive, comenta. Ele tá por aí, fazendo um parkour, se metendo em confusão com os quimio-punks e outras gangues de Zaun, até que uma torre enorme explode e desmorona. O prédio em questão é o Pináculo, a torre de uma família de barões da Química. Echo sai por Zaun pra checar se seus amigos e familiares estão bem. Ele socorre o Len e segue em frente. Encontra Janet Sinistra numa espelunca. Ela e o seu mardelo e aprimoramentos Hextech, que estão energizados por uma parada diferente. O Echo vence ela sem muitos problemas e segue pelo Entressol buscando seus outros amigos. E sim, isso é uma forma do jogo fazer a gente conhecer esse lugar que vai ser o hub do jogo e também os NPCs que vão acompanhar a gente pela aventura. Assim, nós conhecemos Rubra e Aximander, Ellie, Corrin Havoc e o Encosto. Então, o Echo segue pra casa, pra ver seus pais. No caminho, ele vê os guardas dos ferros e entende que o buraco pode ser mais embaixo. Mas ao chegar em casa, ele seria emboscado por um encapuzado.